a conversa com a tua prima filho e acho que o nome quer falar aí ó tá imitando noa filho tá seu gostosão tá imitando teu primo bom diazinho gente nós dois acordamos aqui já o nenenzinho bebezinho né filho você né gostosão né tá estiloso demais galera dá uma olhada nesse look tô nem aguentando esse garoto garotão e tem um aqui embaixo comendo besteira né filho bonitinho